Música Centro de Avaliação do Exército, Restinga da Marambaia, percurso oval de 6 km. O que isso tem a ver com um motorista numa cidade grande? Nós temos aqui a oportunidade de conversar com o Fábio Lopes, que é um engenheiro do Inmetro, em que projeto está inserido o Inmetro e o Exército Brasileiro? Bom, nós temos uma parceria técnica aqui com o pessoal do CAEX, que hoje nos permite desenvolver um projeto, que é a nova metodologia de verificação dos radares. Esse projeto visa a substituição da metodologia atual por uma metodologia nova, que nos vai trazer mais segurança para todos os envolvidos na execução desse tipo de serviço. O aparelho do Centro de Avaliações do Exército, o CAEX, conhecido por V-Box, está sendo empregado pelo Inmetro. Ele está entre os mais modernos do mundo. O V-Box é um equipamento próprio para a realização de testes veiculares. Ele é utilizado mundialmente por todas as montadoras e ele nos ajuda a aferir todos os parâmetros técnicos que são necessários para verificar o desempenho dos veículos de acordo com as normas. No caso agora, nós estamos pegando 20 satélites, então ele vai fazer o cruzamento de dados de posição desses satélites e através de um software com várias equações matemáticas, nós vamos conseguir medir parâmetros de deslocamento, tempo, velocidade, aceleração. Conhecemos esta parceria ao acompanhar o grupo de trabalho responsável por propor medidas para otimizar e atualizar o sistema de avaliação e fiscalização de produtos controlados pelo Exército. O grupo visitou o CETEX, Centro Tecnológico do Exército, e o CAEX, Centro de Avaliações do Exército, no Rio de Janeiro. Nós estamos começando exatamente pelos caminhos que nos levam ao conhecimento mais aprofundado dessas duas atividades, qual seja, fiscalização e avaliação. No caso da fiscalização, nos concentramos aí na DFPC e nos serviços de fiscalização de produtos controlados. No caso da avaliação, nós viemos aqui conversar com o general José Carlos com o objetivo de não somente conhecer, mas de verificar com ele quais são as suas principais necessidades, quais são os meios, quais são as atividades, quais são os mecanismos que nós podemos otimizar para facilitar esse trabalho dele. Na visita ao Rio de Janeiro, o grupo de trabalho ouviu especialistas e técnicos do CETEX e do CAEX, e depois apresentou sugestões e ações que serão adotadas desde já e quando do término dos trabalhos. O CAEX tem duas nobres missões, duas grandes missões. A primeira delas é a análise técnica e operacional, a avaliação técnica e operacional dos materiais destinados à nossa Força Terrestre. Uma equipe preparada para fazer uma análise técnica e uma outra equipe preparada para fazer uma análise operacional de todos os materiais que a Força Terrestre se predispõe a adquirir ou mesmo se predispõe a conhecer com um pouquinho mais de profundidade. O trabalho mais voltado para o Ministério da Justiça e para a sociedade, por que não dizer para a sociedade brasileira, que é atuar sobre o desempenho nessa mesma análise de produtos controlados. Toda a relação de produtos controlados previsto no R105 passam pelo CAEX para que ele ateste e certifique realmente da qualidade e da segurança, principalmente da segurança da sociedade quando a empresa que nos procura se predispõe a vendê-los. Outras informações em nosso portal www.ob.meu.br ou em nossas mídias sociais.